Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você, está tudo bem por aqui e espero que esteja tudo bem por aí. Hoje eu estou com um trabalho teoricamente simples para fazer nessa casa, não é cliente, é mais que amigo. Então nós vamos fazer essa parte, essa parede aqui, daqui para cá será um closet, daqui para cá continua o quarto, ele é bem grande, bem espaçoso, a área livre dele é 5,50 de profundidade por 4 de largura livre. Então desse lado vai ser feito um closet, nós vamos fazer uma parede nesse pedaço aqui, vai ficar um closet de 4 de profundidade, a entrada vai ser ali, então vai ficar com 4 de profundidade por 1,40 de largura, vai ficar um belo closet. Então eu vou mostrar para vocês como é simples fazer essa parede, ponto de ancoragem, aonde ela é embutida, tudo direitinho, o traço de massa, a quantidade de tijolo, para vocês aí ter noção, de repente te auxiliar, te ajudar para você mesmo fazer na sua casa. Não é um trabalho complicado para fazer não, viu gente, é só seguir aí para um alinhamento, o traço de massa, a base de ancoragem, né, muito importante. Então vamos passar tudo para vocês, fiquem todos atentos, estou muito feliz com a sua presença aqui no canal. Vem com as essas, vamos para cima. Aqui nessa cava, amigos, ó, essa cava que nós fizemos, onde vai ser embutido os tijolos, ó, ou pelo menos a massa, né, isso aqui serve para esse tipo de travamento, para não ir para a lateral. Sabemos que toda a estrutura ela trabalha, então temos que fazer essa cava aí. E nessa mesma cava, vai ser passada aí os pontos de ancoragem, né, onde a gente vai colocar os ferros, né, os ferros para ancoragem, essa cava para travamento. Está aqui, amigos, ó, a importância da cava que é feita na parede. Aquilo que eu falei lá no começo, isso aqui impede da parede jogar, jogar para lá e jogar para cá. Beleza? Independente de ser a primeira ou a segunda fiada, fileira, ela tem que ser aí devidamente aprumada, tá, e alinhada. Se não fizer esse trabalho, aí todo o seu serviço pode ser comprometido. Bom, gente, eu vou falar rapidinho a importância dessa primeira fiada. Eu já cansei de ver vídeos do pessoal fazendo as cabeceiras, aqui aonde está definida a sua parede, antes de fazer essa primeira fiada. Se você não fizer ela, não tem como você ter um alinhamento adequado. Então compromete o seu trabalho. Primeiro faz a primeira fiada, deixa aprumada, deixa alinhada, depois dá seguimento nas cabeceiras. Beleza? Aqui, amigos, ó, o que eu falei para vocês. Aqui é o sistema de ancoragem, precisa ser feito isso aqui, mesmo sendo uma parede de fechamento, né, que a carga dela é o próprio peso, precisa fazer esse sistema de ancoragem. Então nós colocamos o ferro de um quarto, ele dá todo o segmento aqui, ó. Bate lá, ó, do outro lado do mesmo jeito, a pontinha balançando, ó. Então não pode deixar, centraliza ela bonitinha. E aí nós vamos fazer de três em três fiadas, da mesma forma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto